E salve salve a todos, sejam bem vindos a mais um vídeo, no vídeo de hoje eu vou explicar pra vocês uma coisa que vocês me perguntam faz décadas Por que que eu saí do sistema de fansite? Aí você vai me perguntar, mas o que que tem a ver esse cara do seu lado aí? Por que que você tá com o espeto na mão? Por que tem uma churrasqueira ali no fundo? Vai dar uma assada no danado? Essa porra, vou falar com você agora o que aconteceu Rafael, desculpa aí velho, não aconteceu nada não, relaxa Muita gente fala que a Cateroide foi expulso do sistema de fansite Ah, você fala mal da simp porque você é um pau no cu Que você só fala mal disso daí porque está cuspindo no prato que você comeu Que você é um arrogante Vai cagar velho, você não sabe de porra nenhuma Primeiro vou conversar com você de uma forma legal, vamos lá Quando a gente entra pra fansite, nós temos que seguir algumas regras Primeiro que fansite, fan site, não é fan youtube Você tem um compromisso com eles do seu site e apenas isso Ah, Cateroide, o caralho, você tem um bagulho do youtube lá também É a mesma coisa velho Cu e bunda são coisas diferentes Eu mandei um e-mail pra Cip enquanto eu estava no sistema de fansite E perguntei pra eles se eu poderia fazer vídeo de outros jogos E apresentei pra eles, de início, dois jogos Um foi Match 2, no qual vocês já acompanharam no canal também E o outro era futuramente gravar o vídeo de gameplay do Albion A Cip me disse que eu poderia fazer isso Afinal, a minha parceria com eles era apenas de fansite E que não existia fan youtube Que o youtube era livre, que não tem parceria com o youtube Que eles não poderiam se meter no youtube Que eu podia fazer o que eu quisesse Desde que eu não usasse o meu site pra colocar a propaganda de qualquer um desses vídeos Fiz o vídeo do Match 2, do Albion Fui esperar lançar e tudo mais, até agora eu não fiz Mas vai sair um dia, relaxa Vai dormir Então eu decidi fazer uma pequena minissérie de derivados do tipe O que que é derivados do tibia? Pegar outros jogos que saíram do tibia E mostrar pra galera o que é possível fazer nos jogos Mesmo usando o tibia como base, talvez Foi então que eu apresentei a ideia pra ela Cipsoft De quatro jogos Dentre eles, Poco X Games Zezênia Então ela me disse o seguinte Não pode Nós não podemos apoiar você Que você faça vídeo do Zezênia Porque Zezênia nos roubou Aí entra no seguinte Presta atenção no que eu tô falando Aí entra numa seguinte questão Que eu não poderia fazer vídeo do Zezênia Porque Zezênia roubou eles E que Zezênia era uma cópia clara deles E que Zezênia era um out server Eu já acho errado Porque out server não é Afinal O jogo é totalmente refeito Os gráficos e tudo É outra coisa Já é um outro jogo Aí você fala assim Não É lógico que é Seu hiprocta de merda É Zezênia é out server sim Então explica pra mim Quanto tem de parecido Zezênia com tibia E quanto tem de parecido Poco X Games com tibia Qual é mais parecido? Poco X Games, certo? Platéia me ajuda aí por favor Qual que é mais parecido? Poco X Games Dormindo porra Poco X Games é muito mais parecido com tibia Usa gráficos do tibia E eu pude fazer vídeo do Poco X Games Mas do Zezênia não Porque não pode Tá caindo minha bermuda Porque eu não posso fazer vídeo Daqueles que eles consideram Que roubou eles Então é uma regra Que eu achei falha É uma regra que eles criaram Em cima da hora E outra Eu disse pra eles Vou fazer o vídeo apenas Pro YouTube Não vou colocar no site Entendeu? Não vou colocar no site E mesmo assim Eles não deixaram E falaram pra mim Se você fizer vídeo do Zezênia A gente vai te arrancar do fansite Eu como não gosto de ameaças Eu fiz vídeo do Zezênia E fui convidado a se retirar Então fica aí Essa parte explicada pra vocês De uma forma um pouco irônica De uma forma um pouco hipócrita Talvez do lado deles É interessante você avaliar Essa situação Pois eles não gostam De jogos que copiam eles Mas tudo bem Afinal eles copiaram O último online Falou Forte abraço